Pessoal, vamos falar sobre o Centrão. Será que o Centrão vai trair Bolsonaro e vai sentar no colo do Lula? Será que vão conseguir com essa facilidade toda abandonar Bolsonaro e aproveitar a carona do Lula, entrar no governo e coisa e tal? Será que vai acontecer isso mesmo? Vamos entender esse assunto porque eu tenho a impressão, eu vou explicar pra vocês, que a imprensa quer fazer você acreditar que sim, que o Centrão vai trair Bolsonaro e vai se aliar a Lula. E eu vou te explicar por que não vai acontecer isso. Essa notícia foi sugerida por MB Lula, faz do L isentão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a imprensa já está fervilhando com notícias de que o bolsonarismo elegeu só o Centrão, não elegeu coisa de direita. Agora vai todo mundo fazer negócio com o Lula, o Lula vai ter maioria no parlamento, é uma ilusão esse negócio de que vai ter um congresso adverso, o Lula, nesse governo Lula e coisa e tal. E, bom, tem algumas notícias que realmente dão vazão a isso. Olha essa notícia aqui, o PL pode fechar com o Lula e forçar saída de Bolsonaro. Caramba, o PL, o partido do Bolsonaro, que elegeu quase 100 deputados, já pensou abandonar o Bolsonaro e sentar no colo do Lula? Olha que coisa, né? Só que aí você vê que quem é que falou isso? Quem falou isso foram os caciques do PT. Um acordo com o Valdemar Costa Neto é fundamental para enfraquecer o Arthur Lira, que quer costurar uma federação da oposição. Ou seja, na verdade, ele não está fazendo nada de, não tem nenhuma negociação para o PL fazer nada. Eles estão querendo colocar essa coisa, né? E aí você pode pensar, ah, mas eles estão oferecendo, eles vão oferecer cargo, vão oferecer alguma coisa para o PL, o PL vai aceitar e vai sentar no colo do Lula e pronto, e vai jogar o Bolsonaro debaixo do trem. E eu vou te falar por que eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso porque o Bolsonaro ainda tem um potencial eleitoral enorme. em 2024 e 2026. Então, de jeito nenhum, por nada neste mundo, eles vão jogar o Bolsonaro debaixo do ônibus ou debaixo do trem. Faça a analogia que você preferir aí. Por quê? Porque isso significa eles perderem apoio eleitoral da galera que votou no PL pelo Bolsonaro. Além disso, mesmo que eles... Alguns deputados vão, tá? Essas coisas é sempre assim. Sempre vão ter alguns deputados do PL que vão acabar migrando para o PT ou para outros partidos e vão acabar na base do governo Lula. Isso não tenha dúvida. Sempre tem esse tipo de coisa. Mas eu não acredito que o PL, enquanto partido, faça isso. Por quê? Porque seria burrice. Eles sabem que o país está dividido, que o Lula ganhou essa eleição, mas ganhou, ó, no sufoco, suando a camisa para conseguir alguma coisa. Bolsonaro tem muito voto ainda. Eles querem explorar isso de Bolsonaro em 2024 e em 2026. Então não tem porquê eles abandonarem Bolsonaro agora. Seria burrice. O que eles querem, o que eles estão tentando aqui, é justamente enfraquecer o blocão que o Arthur Lira está planejando na Câmara. Esse blocão do Arthur Lira, se sair, meu amigo, vai ser uma festa. Aí o Lula não consegue fazer nada mesmo. Não sei se o blocão vai sair. Mas mesmo o Lira, ele já fala que ele sabe que não vão todos os parlamentares do PP, todos os parlamentares do PL e etc. Vão alguns. Mas é aquele negócio. Já vai ter um bloco enorme com um peso muito grande na Câmara. Possivelmente mais da metade. O pessoal está falando também que o Edir Macedo já falou em perdão a Lula e coisa e tal. E a Glaze falou que o partido dispensa e coisa e tal. Mas o próprio Edir Macedo falou que no que ele se referiu a perdão a Lula é no sentido bíblico. De se perdoar, de se dar outra face. Não tem nada de perdoar politicamente, de fazer bancada evangélica, negociar com o governo Lula. Não tem nada disso. O que ele falou foi no sentido bíblico. Realmente tem essa história aí de perdoar o seu inimigo. O que eles estão falando, na verdade, é isso daqui. Os membros da base do Bolsonaro ensaiam um blocão super partidário de oposição a Lula. E daí eles queriam reunir nesse bloco o PL, o PP, Republicanos, União Brasil e PSC. E também queriam tentar o PSD. O PSD eu acho meio difícil, mas assim, no final das contas, vai ter um monte de deputados de todos esses partidos que vão acabar entrando nisso daí. Pode aparecer assim, ah não, o PL vai abandonar Bolsonaro. Você acha que o Nicolas Ferreira vai abandonar Bolsonaro? Você acha? Você acha que a Carla Zambelli vai abandonar Bolsonaro? É lógico que não. Esse pessoal vai continuar do lado dele. Tem muita gente que foi eleita ideologicamente no governo, no Congresso. Esse pessoal não vai migrar. E mesmo o pessoal que não é tão ideológico assim, que foi eleito na onda do Bolsonaro, eles sabem o que acontece com o pessoal que criticou o Bolsonaro. A turma que segue o Bolsonaro é muito dura. Ninguém se reelegeu. O pessoal que foi eleito com o apoio do Bolsonaro lá atrás e se virou contra Bolsonaro, ninguém tem mais voto. Todo mundo perdeu. Então esse pessoal não é bobo. Eu não estou dizendo que o político vai agir porque ele, ah não, de repente ele criou moral, ele criou uma ética. Agora não, agora eu vou seguir a minha ideologia, vou respeitar o meu voto. Não, eu estou dizendo que eles vão fazer isso porque eles têm interesse eleitoral no Bolsonaro mais adiante. Eles sabem que o Bolsonaro ainda dá muito voto pra esse pessoal, né? Então, mesmo que prendam o Bolsonaro, mesmo que tornem ele inelegível, nada disso importa. Tem a base de Bolsonaro, que é uma base muito grande, e esse pessoal não vai querer jogar essa base fora por nada, né? Então, o que está falando é isso daí. Inclusive isso daqui, olha só, o pessoal está colocando aqui, não faremos oposição a Lula de jeito nenhum, diz o Luciano Bivar do União Brasil. De novo, a imprensa está querendo fazer você acreditar que esse pessoal vai pra oposição, que não que vai pra oposição, que vai pro governo, que vai apoiar Lula, que vai abandonar Bolsonaro e coisa e tal. E aí duas coisas. Primeiro, o Bivar não vai mandar... O União Brasil sempre foi uma lambança de gente, de um monte de gente misturada, metade PSL, metade Democratas, um monte de gente ali. Então, sempre foi uma coisa muito disforme, né? O Luciano Bivar pode ser o dono do partido, mas ele não tem esse controle todo sobre o pessoal. Mas é mais do que isso. Se você reparar aqui, o que ele está dizendo é que ele não vai integrar este bloco. Ele não quer integrar esse bloco inteiro do PL, do PP, do Republicanos, União Brasil e PSC, que é o bloco que o Lira quer fazer, né? O que ele está dizendo aqui é que ele vai fazer... Temos posição econômica, princípios econômicos diferentes, mas o que importa é o fortalecimento da democracia. Queremos dar governabilidade e sustentação ao Lula e apoiaremos com o maior prazer o seu governo. O que ele está dizendo é que eles vão negociar caso a caso. Não vão ficar apoiando o Lula diretamente, mas também não vão fazer oposição sistemática ao Lula. E, de novo, isso é o Luciano Bivar. O partido como um todo é muito diferente. Tem muita gente de muitos grupos diferentes ali que, no final das contas, não vai fazer essa diferença toda. Muitos deles vão acabar integrando, sim, esse blocão que o Lira está organizando aqui para fazer oposição ao Lula, né? E, lógico, mesmo esse caso de oposição, ninguém espera que seja uma oposição do tipo Ah, não vamos deixar o Lula fazer nada. Tudo que o Lula fizer, nós vamos nos opor. É uma oposição consciente. Então, é uma oposição que vai ser contra aquelas pautas que realmente vão contra o interesse do país. Por exemplo, a PEC da transição. A PEC da transição é uma PEC que não tem por que existir. Ah, mas o Lula prometeu o salário de 600 reais ano que vem. E aí? Não, meu amigo. Então, o Lula prometeu. Ele deve saber como é que ele vai fazer. Não vai ser como mexer no orçamento desse ano. Ele dá o jeito dele de fazer essa PEC de 600 reais da transição para lá. O Congresso esse ano, eu já falei, eles vão acabar aprovando, né? O problema é o custo, a dificuldade que vão ter com isso, né? E aí que a gente vai ter uma noção do quão longe vai esse blocão do Arthur Lira e o quanto pode ser preocupante para o ano que vem. Eu estou otimista. Eu acho que, embora a imprensa esteja falando esse negócio de Ah, não, estamos... O Centrão vai sentar no colo do Lula e coisa e tal. Vai querer ser governo de novo. Eu não acredito nisso, não. Como eu falei, eles têm muito a perder eleitoralmente fazendo isso. Eles não vão querer jogar fora a galinha dos ovos de ouro, que é o Bolsonaro. Vão manter a base. O máximo que pode acontecer é alguns deles, um grupo lá dentro, ser convencido com um cargo no governo. Mas o Lula já tem tanto partido na base dele, já está tendo que criar tanto ministério, tanta coisa para conseguir atender a base dele, que eu acho difícil. Eles conseguirem alguma coisa com mais gente para agradar esse pessoal e fazer cargo e conseguir atrair esse povo. Então, eu sinceramente não acho que isso seja uma coisa complicada, não. Inclusive, tem ao mesmo tempo, embora tenha isso aqui do pessoal dizendo que o PL pode fechar com o Lula, isso aqui é o PT falando isso. O próprio PL falando, o próprio Valdemar fala que vai fazer oposição ao governo Lula, mas trabalha por atuação responsável. Até aí tudo bem, é lógico, ninguém acha que vai fazer atuação. Ah, vamos proibir tudo, fechar tudo. O PT faz isso, a verdade é essa. O PT, mesmo quando a medida é uma medida boa, eles vão lá e bloqueiam tudo. Mas o PT é um partido insignificante politicamente, no final das contas. Espera-se do pessoal da direita que seja responsável. Mas, sem dúvida alguma, coisas como, por exemplo, a PL da transição, que a gente vai ver. Como é que vai ser isso? Vai ter dinheiro para geral? Vamos expandir a base monetária mesmo? Eu acho que vai acabar passando. Isso vai acabar passando. A minha visão aqui é a dificuldade que vai ser para isso passar. Enfim, e o próprio Kassab também está pedindo cargos como condição para apoiar o governo Lula. Ele quer reciprocidade. Então é isso que acontece. O Lula já está com tanto cargo, com tanto ministério, com tanta coisa, que vai ser muito pouco provável atrair até o PSD, que nunca foi um partido de direita, um partido mais focado. Por outro lado, tem um monte de candidatos que são mesmo do PSD e do União Brasil e coisa e tal, que são candidatos de direita. Não adianta. Eles não vão se bandear para o lado do Lula. Você acha que o Moro vai ajudar o Lula, vai votar a favor do Lula? Não vai, pô. Não tem essa. Vai ser oposição mesmo. Principalmente no Senado. O Senado vai ser uma casa que tem muita gente que apoia o Bolsonaro diretamente. Então, eu acredito que sim. Deve ter muita dificuldade para o Lula. Vamos ficar sabendo quando que vai acontecer isso com a aprovação da PEC da transição. Se a PEC da transição passar muito fácil, estamos ferrados completamente. O Lula vai dominar com muita facilidade o Congresso. Se a PEC da transição for mais difícil, a gente tem alguma esperança. Daí que eu acho importante a população direcionar o protesto dela para esse tipo de coisa. Vamos protestar contra a aprovação da PEC da transição. Não tem que aprovar PEC de transição nenhuma. O orçamento está aí. O orçamento já foi aprovado. Ah, mas não dá para dar o Auxílio Brasil de 600 reais. Olha, quem prometeu isso foi o Lula. O Bolsonaro ia conseguir esse dinheiro privatizando empresas. O Lula não quer privatizar empresa nenhuma. Como é que o Lula vai dar esses 600 reais de Auxílio Brasil? Eu não sei. É problema do Lula. Ele que dá o seu jeito lá. Não precisa mexer no orçamento esse ano. Deixa quieto. O Lula se vira ano que vem. Então, vamos ver como é que vai ser essa aprovação da PEC da transição. De novo, eu acho que vai passar, tá? A minha dúvida só é a dificuldade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.